Olá pessoal, sou Rogério Pacheco do canal Prantando Água para Colher Alimentos. Mais uma segunda-feira aqui no Sítio da Abundância, fazendo o manejo aqui, vou mostrar a vocês um pedacinho aqui e mostrar o sistema em todo como é que está. Certo pessoal, quem gostar do conteúdo se inscreva no meu canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, que eu sou muito grato, viu? Saúde e paz! Saúde e paz! Saúde e paz! Saúde e paz! Vamos lá. 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 Vem aqui nos comentários. Quem gosta dessa fruta. Seriguela. Amém. É uma delícia. É muito gostosa. É todas as frutas do Nordeste. Do Norte. Do nosso sertão. É maravilhosa. É uma delícia. Mangueira. Mangueira. Agora vamos renovar. Olha só. Final do ano. Novembro, Dezembro. Tem manga de novo. Pé de chame. Uaiaba. Uaiaba. Pé de manga, botou muita manga, assim aqui ó, pé de goiaba, abacaxi, pézinho de abóbora, assim, aqui foi o pé de cajarano, ciriguelano, pé de caju, romã, pé de pata e moia, tem muito, mais acerola, aqui, como é que tá, chega a rioa, a carga é tão grande, o peso que a rioa em cima do pé de pitanga, também temos pitanga, tem bastante pitanga madura ainda, aqui ó, pitanga, aqui é pitanga, pitanga, e aqui é acerola, ali o galho arriou em cima, viu, o peso né, tombou em cima do pé de pitanga, pé de jaca, muito lindo, bonito né, ali embaixo tem goiaba, laranja, pé de jambolão, e aqui é jaqueira, coco, bastante, muito, bastante, coco aqui, acho que é coco bonito né, Renan, a altura aí, é coco, maravilhoso né, o outro que pede goiaba, bastante goiaba, aqui tá, tá goiaba, aqui é outro, coqueiro, que é o, é de maracujá, a flor do maracujá, como é lindo, aqui ó, flor do maracujá, vou ver se tem alguma dor madura aqui, vou mostrar pra você, aqui ó, que eu colhi já quase todos, deixa eu ver se ainda eu encontro alguma dor aqui, e aqui é melão, melão de São Caetano, esse melão aqui é comestível, vou tirar ele aqui, vou abrir pra vocês, aqui ó, esse aqui é comestível, e ele tem, é medicinal, serve pra muitas coisas, é muito importante, muito bom pra saúde, esse aqui ó, melão de São Caetano, vou até consumir esse, muito doce, muito doce, um pouquinho mais flores do maracujá, e maracujá não tem mais não, pra mostrar pra vocês, tá, florido, e a outra pede manga, como é que tá, pede seriguela, jovem, joiaba, aqui, mostra o abacate aqui, como é que tá, o abacateiro, tá muito lindo, maravilha, aqui ó, coisa linda, abacate, tá quase no ponto de colher, aqui ó, aqui ó, esse aqui, tamanho desse, coisa maravilhosa, e o sistema tá todo assim ó, aqui ó, pede cajá, pede cajá, bonita, banana, manga, cerola, tem muita, aqui ó, pede acerola, também tá cheio de acerola já, madura, hum, 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 amadurecer, ali é muita cerola, é fartura, tá vendo? Ninguém não consegue vencer não, aí, cerola, como é que tá? Olha aqui, laranja, laranja, pocã, tem aqui bastante laranjinha já, vou mostrar pra vocês aqui, ó, laranja, pocã, laranja, pocã, tem bastante ali, a goiaba, aqui é, bananas, bananeira, pé de manga, macho coqueiro, aqui, ó, da linda, coco ali, ó, coco novinho, pé, que é mais goiaba, sei de, de goiaba, aqui, ó, tem muitas, muitas goiabinhas, novas, aqui é mais coqueiro, mais coqueiro, como é que tá? Tem até um aqui que tá, ele tá germinando, eu tirei, deixei aqui, ó, coco, aí ele tá germinando aqui, ó, já pra esse mesmo, pra nascer, ó, esse já vem nascendo, pra plantar mais, aqui é outra goiabeira, tem bastante goiaba, você vê, como eu digo, vê assim, ó, ela casca assim, feia, mas porque aqui, é 100% natural, não uso agrotóxico, veneno, qualidade nenhuma, aí o produto orgânico, ele tem uma aparência feiosa, entendeu? Porém, a qualidade dele é superior àquele que é bonito, é só a casca, só a aparência que é bonita, mas dentro, o conteúdo, as vitaminas, os minerais, que tem, é pouco, e nós estamos ingerindo veneno, aqui, ó, meu pé de fruta do milagre, que é araçá, outro coqueiro, lindo como é que tá, carga dessa aqui, ó, ele tem coco, bom dia, toma água, coco maiorzinho, coco novinho, certo? Aqui, ó, as bananeiras, aqui é um pé de café, tem até aqui, ó, dois, ó, dois cafezinhos, dois grãozinhos de café, dois frutozinhos, é café, mas tá muito jovem ainda, certo? Aqui, ó, aqui tem outro, é outro de café, bem bonito, vamos desenvolvendo, aqui é a banana, e aqui é tudo pra fazer o manejo de novo, eu fiz naquele dia e já tá, o capim cresce rápido, né? Aqui, ó, aqui são, é laranja, aqui é limão, o limão, é, limão caipira, aqui, ó, tá madura, então eu vou colher depois, vou levar uns desse aqui, porque esse eu gosto muito do suco desse limão, ó, tem uns aqui, ó, maduro, tem novinho, ó, aqui ó, mais, limoeiro, é assim, meu amigo, sítio é fartura, é benção, aqui é o siciliano, tem bastante limão, bastante limão siciliano, ó, tem maduro, no, por dentro ali, aí, tá pequeno, e é caju, aqui eu vou mostrar aqui a vocês, aqui, ó, aqui, ó, que lindo aí, isso aqui, ó, que é laranja, laranja quican, ó, isso é uma laranja exótica, ó, a laranja você consome ela com casco e tudo, ó, tá quase madurecendo, ó, ela consome ela com casco e tudo, e aqui foi o cacho de banana que eu tirei de manhã, aí como é que ele tava, né, todo maduro, já de maduro no pé na hora, isso é satisfação, tá vendo? Aqui, ó, mas esse eu não vou nem levar, eu vou deixar ele lá, próximo da casa, no pé de manga, pra os passarinhos, aí sabe, porque nesse período é pouca fruta, assim, que os passarinhos mais consomem, como manga, é, manga, goiaba, banana, é pouco do inverno, banana é mais no verão mesmo, pra, na seca, no final do inverno, aí tem muita banana, banana, vou deixar ali pros passarinhos, também a gente tem de cuidar da, da fauna, que é muito importante também, aqui ó, de banana, é, pessoal, ele tá assim, ó, que é mais bananeira, que é o pé de lexia, tá, tá ficando bonito, tá desenvolvendo, aqui ó, caju, de caju aqui, ó, plantei da, da semente, como é que ele tá, lindo, é, laranja, que bonito, pé de lado, e o sistema tá assim, ó, tudo assim, ó, verde, bonito, aqui ó, outro pé de laranja, bonito, lindo, desenvolvido, aqui é a goiaba, essa parte aqui, tem muita fruteira, mas tá nova, manga, aqui tem mais manga, tem arassata, babiola, abacaxi ali na frente, aí, aí, no sistema, como é que tá, tudo assim, ó, maravilhoso, né, tudo verde, bonito, né, ó, o passarinho tá ali, ó, que eu tava roçando, aí ele vem seguindo, tá, pra, que eles comem os insetosinhos, os bichinhos, bichinho, que tem aqui, ó, tá aqui no pé de caju, vou ver se dá pra me mostrar pra vocês, né, ó, ó, vou, ó, puxa aí aqui no zoom, talvez, só mostrar pra vocês, aí em cima, ó, tem um lá, é o anu, tem de preservar também, ó, é de jaboticabra, ó, que bonito, ó, e é isso, pessoal, o sistema tá assim, certo, aí, eu peço a vocês aí, que gostem desse tipo de conteúdo, que quem não for inscrito, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, familiares, que eu sou muito grato, que isso nos fortalece, aqui, ó, lindo pé de saputi, e é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, certo, eu desejo a todos vocês muita saúde, paz, e pense um pouquinho sobre a natureza, o meio ambiente, cada um fazendo a sua parte, não jogando lixo nas vias públicas, é, assim que puder, que puder, uma oportunidade que tiver, que for num, num sítio no interior, compra uma mudinha, não pode ser uma frutífera, uma árvore nativa, e leve dois, se for possível, plante você mesmo aquela árvore, porque isso aí é muito importante, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, nossos netos, enfim, da humanidade em geral, certo, pessoal, um abraço, saúde e paz. Tchau.